Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas no aeroporto de Lukla. Um avião de pequeno porte derrapou enquanto decolava e colidiu com o helicóptero que estava parado no aeroporto do Nepal, perto do Monte Everest, na manhã deste domingo 14. Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas de acordo com a sociedade pressa. O avião decolava no aeroporto Hilário e Lukla, com destino a Kamandu, a capital do país. A aeronave derrapou atingindo o helicóptero, afirmou Rajkumar, China, de autorização da aversão local. Os mortos são um piloto do avião e dois policiais que estavam perto do helicóptero.